Olá, bem-vindo ao How To sobre o cadastro de bancos, agências e contas corrente no TOTS Backoffice Linha RM. Banco é uma instituição financeira que tem a responsabilidade de guardar o dinheiro dos clientes, de fornecer serviços financeiros como saques, empréstimos, investimentos e outros. Para os clientes terem um atendimento pessoal e automatizado, foi necessária a criação de agências. Com o avanço tecnológico, as agências começaram a ser substituídas por caixas eletrônicos, bancos digitais e fintechs, minimizando o gasto com o pessoal, maximizando o tempo dos clientes e deixando toda a gerência do dinheiro na palma da mão do cliente. Para a gestão dessas informações, veio o conceito de conta corrente, uma forma de controlar as transações financeiras e comerciais dentro de um período, tais como os empréstimos, cartões de crédito, cartões de débito, saque, transferências e cheques. Bom, agora que falamos um pouco do conceito de banco, agências e conta corrente, vamos ver como fazer o cadastro no TOTS Backoffice Linha RM. Acesse Backoffice, Gestão Financeira, Movimentações Bancárias, Bancos e Agências. Clique no botão Incluir. Na aba Identificação, informe um código para identificar o banco no sistema. Este código, uma vez incluído, não pode ser alterado nem repetido. Alguns bancos associados ao órgão FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, têm uma codificação específica junto ao órgão. Sugerimos usar o mesmo código no seu cadastro, gerando assim maior engajamento com os códigos oficiais e facilitando a busca para as movimentações. Cadastre o código FEBRABAN. No campo Nome, informe o nome do banco. Informe o nome reduzido. No campo Máscara da conta corrente, podemos definir uma máscara que pode ser numérica, alfanumérica ou qualquer caractere, exceto para separadores. O símbolo do jogo da velha é usado quando temos apenas números. L maiúsculo somente para letras. A maiúsculo para letras e números. Q maiúsculo que aceita qualquer caractere, exceto separadores. Informe o código ISPB. O ISPB é um código de identificação de sistemas de pagamentos brasileiros. Ou seja, serve para o Banco Central saber qual instituição financeira está sendo feita a transferência de recursos, mesmo que ela não esteja associada à FEBRABAN. Assim como os bancos associados são identificados pelo código FEBRABAN. Os bancos cadastrados na FEBRABAN também têm este código, e o mesmo é muito utilizado para transferências via PIX. Clique em salvar. O banco foi cadastrado com sucesso. Para alterar algum dado no cadastro, clique no botão editar e faça as alterações necessárias. Para excluir um banco, clique no botão excluir, porém só será possível desde que não tenha agências nem lançamentos vinculados. Para incluir uma agência, selecione o banco e clique em anexo agência. Clique no botão incluir. Na aba identificação, informe o código da agência e digite o verificador, caso exista. Em nome, informe o nome da agência, informe a praça de compensação ou cidade e o código de compensação. Informe o tipo de agência, se é uma agência ordinária ou folha de pagamento. Nos dados adicionais, informe CEP, rua, número, cidade, estado, telefone e os dados que desejar. Salve o registro e refaça a operação para todas as agências que a empresa tiver referente ao banco em questão. Se desejar alterar um dado, clique em editar e faça as alterações necessárias. Caso deseje excluir uma agência, clique no botão excluir. Para incluir uma nova conta corrente, acesse Back Office, Gestão Financeira, Movimentações Bancárias, Contas Correntes. Clique no botão incluir. Na aba identificação, selecione o banco que a conta será vinculada. Em Agência, selecione a agência em que a conta pertence. Em Conta, informe o número da conta corrente. Na aba Dados Adicionais, informe-se a conta do tipo conta corrente ou tipo poupança. Clique em Salvar. A conta corrente foi cadastrada com sucesso. Para alterar uma conta corrente, clique no botão editar e faça as alterações necessárias. Se desejar excluir uma conta bancária, clique no botão excluir. E assim, terminamos o How-to do Cadastro de Bancos, Agências e Contas Correntes. Espero você no próximo How-to. Até breve! Olá, bem-vindo ao How-to do Cadastro de Conta Caixa no Tots Backoffice Linha RM. Conta Caixa é uma funcionalidade que consiste em fazer o registro dos recursos financeiros, recebimentos e pagamentos de forma ordenada. O objetivo desse registro é ter um controle da disponibilidade de área de dinheiro, seja em mãos ou nos bancos, de forma honrada os pagamentos dos compromissos assumidos. Para fazer o controle no sistema, temos um cadastro de conta caixa. Acesse Backoffice, Gestão Financeira, Movimentações Bancárias, Conta Caixa. Clique no botão empolir. Na aba Identificação, selecione a opção Global se desejar que a conta caixa fique visível para todas as coligadas. Esta opção só aparece para ser selecionada quando na parametrização do sistema foi configurada para permitir conta caixa global. Caso contrário, ela não será demonstrada. O campo Ativa, quando desmarcado, indica que essa conta não estava visível para receber lançamentos financeiros. No campo Código, informe um código para identificação da conta caixa. Informe a descrição da conta caixa. O campo Filial permite que seja selecionada uma filial para ser a proprietária daquela conta, restringindo assim os lançamentos somente à filial proprietária. E não deixará salvar lançamento, extrato, emissão de cheques, replicação financeira, acordo, remessa e retorno bancário. Processos do sistema serão apresentados em outro How-To. Se não vincular nenhuma filial, a conta caixa poderá ser vinculada a qualquer lançamento de outras filiais. Em saldo, temos três tipos de saldos. Saldo instantâneo, saldo não compensado e saldo na data base. Saldo instantâneo representa as operações de entradas e saídas da conta que foram efetivamente compensadas. Ou seja, mostra a disponibilidade quando somada ao saldo na data base. Saldos não compensados nos mostra os lançamentos que ainda não foram compensados. É uma previsão do comprometimento dos recursos. Saldo na data base corresponde a um saldo inicial de conta cadastrada, como se fosse um saldo de abertura. O campo coligada proprietária só estará acessível se nos parâmetros de contabilização estiver habilitado a usar contabilização de mútuo e se a conta for global. Caso contrário, a coligada é preenchida automaticamente com a coligada corrente. Em moeda, selecione em qual moeda será controlada a conta caixa. Em dados adicionais, módulo de caixa, marque esta opção caso venha fazer o controle de recebimentos e pagamentos através dessa funcionalidade do sistema financier. O campo limite inferior, quando habilitado, permite que se define um valor que deverá ser mantido na conta caixa. Ao atingir o limite, o sistema não deixará fazer novas compensações. Informe uma data caso queira restringir dentro de um determinado período os lançamentos para extrato. Em integração bancária, selecione banco, agência e conta se necessário. Para alterar uma conta caixa, clique no botão editar e faça as alterações necessárias. Para excluir uma conta, clique no botão excluir. Assim, terminamos o cabaço de conta caixa. Espero você no próximo How To. Até breve! Olá, bem-vindo ao How To do Cadastro de Código de Receita TOTS Backoffice LINE-RM. Código de Receita é um código estipulado pela Receita Federal para identificar o tributo devido ao órgão. Seja impostos, faixas ou contribuições de competência federal a ser recolhido através de DARF, Documento de Arrecadação Federal. A DARF tem o objetivo de unificar diversos impostos em uma única guia, facilitando, assim, a gestão empresarial frente ao recolhimento dos impostos. A tabela com este código fica disponível no site da Receita Federal. Para cadastrar o código de receita no TOTS Backoffice LINE-RM, acesse Backoffice TOTS Gestão Viva Naceira Cadastro Fiscais Mais Código de Receita. Clique no botão Incluir. Informe um código e uma descrição para o código de receita. Orientamos utilizar o código oficial da receita para identificação. Informe a alíquota. No caso de não ter uma alíquota fixa, informe zero. Informe o código oficial conforme tabela da Receita Federal. Informe se o código da receita é aplicável tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Clique em Salvar. Código de receita cadastrado com sucesso. Para alterar um código de receita, clique em Editar e faça as alterações necessárias. Para excluir um código de receita, clique no botão Excluir. Porém, só será possível fazer a exclusão se este código de receita não estiver associado a lançamentos e movimentos. Assim, encerramos o How-to do cadastro de código de receita. Espero você no próximo How-to. Até breve! Olá, bem-vindo ao How-to do cadastro das tabelas de cálculo TOTS Backoffice Linha REN. Tabelas de cálculos são utilizadas para cálculos dos tributos em INSS e imposto de renda retido na FUT. Esses tributos são retidos na folha de pagamento e em notas fiscais de serviço. O tributo referente ao INSS tem uma importância para benefícios do trabalhador, tais como aposentadoria, auxílio de doença, pensão, entre outros, enquanto o imposto de renda é destinado à saúde, educação, fome zero, bolsa, família e etc. Para cadastrar as tabelas de cálculo no sistema, acesse Backoffice TOTS Gestão Financeira Fiscais mais tabelas de cálculo de INSS e imposto de renda retido na FUT. E o último botão é incluído. No campo Finalidade, escolha o código adequado para o seu cadastro. Essa finalidade é que orienta os cálculos do sistema. Vamos preencher primeiro uma tabela de INSS. Informe uma data inicial e final para identificar o período que o sistema deve considerar para os cálculos e em acordo com a orientação da Previdência Social e Receita Federal, respectivamente. A data final pode ser estendida caso o governo não divulgue nova tabela. A opção de desprezar centavos irá desconsiderar os centavos informados na tabela. A opção Arredonda Valores irá arredondar ao final do cálculo do tributo. A opção Atualiza final de vigência na liberação de competência Permite que a vigência da tabela seja estendida após virada de competência da FUT. Clique em Salvar. Ao salvar a tabela, foi habilitada a aba Valores da tabela. Verifique que os dados da tabela aparecem inabilitados. Informe o limite superior conforme a tabela divulgada pela Previdência Social. Informe a alíquota da primeira faixa. Repita a operação para todas as faixas e clique em Salvar. Agora, vamos cadastrar a tabela de Imposto e Renda. Informe o limite superior referente à faixa. Informe a alíquota 1 referente à faixa. Informe a alíquota 2 referente à faixa. Informe o campo da parcela Deduzir. Repita o processo para todas as outras faixas. Para alterar uma tabela, marque a tabela e clique no botão Editar e faça as alterações necessárias. Para excluir uma tabela, clique no botão Excluir. Assim, terminamos o How to do cadastro de tabelas de cálculo. Te espero no próximo How to. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho